Na área. E ele chegou ali pra tomar conta, hein? Preparou o canudo. Pra fora. A boa e a má notícia. A boa ele conseguiu dominar a bola. A má notícia é que aconteceu isso aí. A má notícia é que aconteceu. Passou pelo marcador. Decidiu jogar pela ponta. E ele recebe em boa posição na ponta. Meteu ali pela esquerda. E ele perdeu o domínio da bola. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Recebeu em boa posição. A metida de bola pela direita. Belo drible. Enganou a marcação. Chegou na hora certa. Toque pelo alto. Chiesa. Olha o drible. Chiesa cruza. Aqui é o local ideal pra um cruzamento, hein? Aí não. Tem que jogar. Chiesa. Chiesa. E eles ligaram o contra-ataque. Hum, que passe açucarado. Jogou a bola lá pra frente. Meteu a bola pra frente. Jogou na frente pra ver o que dá. Estão tentando criar jogadas, mas ainda sem muito sucesso. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima. A visão do jogo também. Só faltou se o pau passa.